Música Olá, sejam bem-vindos a mais um Feminíssima E aqui você é minha convidada Pra garimpar moda por aí E eu quero saber Você já pediu seu presente do dia dos namorados? Se não pediu Nós temos aqui as joias certas Pra você ganhar no dia Bom, eu estou aqui com a Helena da Rara Joias Que nos trouxe o presente perfeito Pro dia dos namorados É verdade, hoje a gente separou Mais perfeição impossível, não é, Helena? Hoje a coleção está bem bonita Hoje a gente trouxe Gargantilhas, tá, pras meninas Também, que é um símbolo do amor No coração E às vezes o menino não pode investir muito Não é, Helena? O que custa uma gargantilha dessa? Esse aí a gente fez um preço bem especial Agora pros namorados, né Então a gente fez três vezes de R$230 É um preço ótimo De água corrente É uma peça pra vida toda, né Não tem namorado Com certeza, né E muito significativo, não é? Sim, sim Super delicado Depois a gente separou também brincos pequenos Porque as pessoas têm me pedido também Pra ver agora no inverno A gente quer estar com mais volume de roupas Claro, em manta Gola de tricô, não é? Então a gente separou três modelos de brinco também Tudo nessa ideia de presentes agora Pra essa data Então tem brincos todos de ouro Esse aqui também que é super gracioso Ai, que amor Com o coração também Tem um preço ótimo Esse Então peças mais delicadas mesmo Para as meninas E que elas vão adorar Com certeza Nós, já mulheres um pouco mais maduras Vamos adorar este Este, este Essa pulseira Essa pulseira Olha o que é essa pulseira, né? Não, eu tô apaixonada por essa pulseira Essa pulseira é a pulseira gladiadora Que a gente ama Lindo Da nossa coleção E olha o efeito que ela faz Não, ela é show É maravilhosa E pode ser uma peça também única Assim, né? Claro Tu tem ela Tu tá bem vestido realmente Com certeza, não é? E também a gente separou hoje Anéis em X Também Sempre nessa ideia dos brilhantes Fosco e polido Que são anéis que estão Super tendência agora E lindos, né? Lindos São anéis que vestem a mão A tua condição normal é dez vezes, não é? A gente faz até dez vezes Até dez vezes Esse aqui, gente Que é pra dedo mingo Pra quem tem um dedo menor Ele é lindo também Sim O que que acontece? Às vezes as meninas querem Ah, Helena Eu quero um anel Mas o meu dedo é muito pequeno Então, assim A gente tem a medida A gente tem vários tamanhos E é um anel já poderoso Com certeza Não é aquele anel mais delicadinho Só porque tem um dedo menor E aquilo é um bom de um pavê, não é? Sim Esse é um pavê Todo mundo tem que ter É Esse aqui também é lindo Também até pra pedidos de noivado Com certeza E também É um anel clássico Pra gente ter sempre no teu quarto a joia Vou mostrar aqui pra vocês Olha só Lindo, lindo isso Lindo, né? Adorei Sim E pras meninas também A gente separou alguns anéis mais delicados Que são esses dois aqui, ó Também pode ser usado como falange Que é o anel escrito amor, né? Bem representativo pra essa data E os dois corações entrelaçados Também Que tem todo um significado, né? Não vai faltar opção Ah, com certeza Olha, não tem desculpa Pra não ganhar uma joia No dia dos namorados E essa joia tem que ser da Rara Joias A Rara Joias Que é só a gente telefonar Marcar uma hora no ateliê da Helena Ou então Combinar de alguma outra forma Com certeza Que a Helena vai Sem compromisso nenhum E a Rara Joias vai estar aqui Na semana que vem Pra trazer mais novidades pra nós O programa está recém começando Então não sai daí Obrigada, Helena I was walking with the ghost No matter which way you go No matter which way you stay You're out of my mind Out of my mind Out of my mind Out of my mind